You know it's thriller, você sabe que é thriller, thriller night, noite de thriller. You are fighting for your life, você está lutando por sua vida, inside a killer thriller tonight, num thriller matador esta noite. E aí vamos dar uma olhada nessa palavra killer, eu até coloquei aqui também na definição do dicionário, The Free Dictionary, tem o link aqui também. Então a primeira definição de killer é aquele que mata, killer, porque o verbo to kill é matar, então um assassino, um matador seria o quê? Um killer. Só que ali na frase ele fala a killer thriller, então o killer está sendo usado como um adjetivo, algo que está dando uma característica ao thriller. E o killer como adjetivo é alguma coisa muito impressionante, alguma coisa que tem um impacto muito forte, pode ser por exemplo uma performance de alguém que você vê e fala, nossa foi um killer, it was a killer performance, foi uma performance matadora, ou seja, impressionante. Então não é uma palavra necessariamente ruim, aqui não é a ideia de assassina, de matar, mas sim de ser um thriller matador, ou seja, um thriller muito impressionante. E thriller é uma palavra que não tem uma tradução exata no português, tanto que muitas vezes você vai ver um filme e aí tem lá na sinopse, ah o filme é um thriller político, é um thriller psicológico, é um thriller, por quê? Olha a descrição de thriller no dicionário de Cambridge, que eu até deixei o link aqui para vocês. A book, play, or film that has an exciting story often about solving a crime. Então um livro, uma peça ou um filme que tem uma história excitante, empolgante, emocionante, frequentemente sobre solucionar um crime, ou seja, tem sempre um mistério no thriller, nunca é um filme previsível. Uma das possíveis traduções também é o suspense, mas a ideia do thriller é que você fica na ponta da cadeira, você fica ali esperando para ver o que vai acontecer, você fica realmente muito ligado. Então o thriller é esse tipo de obra e é um tipo de obra de ficção. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com e vamos lá!